Fala galera, eu sou um cara qualquer e o David Jones acabou de soltar um vídeo e respondendo a maioria das críticas que ele vem sofrendo. É um vídeo aí que ele fez tentando se explicar aí, explicando alguns dos acontecimentos que levaram essa chuva de vídeos que fizeram sobre ele nos últimos dias. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal para sempre ter notícias de games, de filmes, de séries e até de personalidades como esse vídeo que a gente está tendo aqui agora. Mas vamos lá. O David Jones, como eu disse no outro vídeo, ele é uma personalidade do YouTube brasileiro. Todo mundo conhece o David Jones e seu slogan de 7 vídeos ou mais todos os dias. Eu acompanhei bastante tempo o David Jones, muito tempo. Eu parei mais ou menos ali quando ele fez a crítica de Final Fantasy VII, como eu tinha dito. Foi a única crítica que eu fiz a ele, por quê? Porque foi um vídeo que eu vi ele expressar a opinião dele sem ele ter jogado tudo, como ele tinha dito que tinha feito. E sendo que ele falou que ele era um fã, que era um jogo que mudou a vida dele, que era um jogo que ele lembrava muito. Assim como eu tenho Final Fantasy VII como o meu jogo favorito de todos os tempos. Então, como o jogo favorito dele de todos os tempos, eu achei que ele deveria ter feito um review melhor. A questão do Mega Man, realmente eu não sei como que ele pôde esquecer. Que o final dos... Quando você escolhe ali o personagem na tela de seleção, não é o personagem que você vai jogar, mas sim o chefão final. E os outros erros que eu falei, ou que o pessoal anda falando, todos eu acho compreensível. Ele falou mesmo no vídeo dele, que são jogos que ele jogou há muito tempo e ele não lembrava. Porque ele não é um retro gamer. Eu falei que você não precisa ter jogado o jogo inteiro, zerado ele com tudo, pra você poder falar sobre o jogo. Pra você poder falar se você se divertiu e o que você achou do jogo. Eu disse também que muitas pessoas esperam isso dele porque ele é uma autoridade, né? Autoridade gamer. Porque ele tem esse canal há muito tempo. Ele faz vídeos sobre jogos há muito tempo. Ele é o cabeça do maior podcast de games da atualidade. Então o pessoal, e até mesmo eu, espero que ele saiba mais do que ele tá falando. Porque ele influencia milhares de pessoas. Eu, no meu vídeo, eu dei o exemplo do jogo Pokémon. Que eu joguei, zerei completo. Pokémon Red. Pokémon Red, cartuchinho, Game Boy. Na verdade, eu nem tinha o Game Boy, eu tinha o Game Boy Pocket. Zerei completo. Se você me perguntar hoje, eu não vou lembrar. Faz muito tempo. E é isso que o David Jones explica no vídeo dele. Vários dos jogos ali, faz muito tempo que ele zerou. Resident Evil 4, entre eles, né? Já que ele foi muito atacado por causa do Resident Evil 4. Que foi o jogo que saiu há pouco tempo. E que tá no hype, né? E eu entendo isso. Eu falei no meu vídeo que era uma coisa que a gente não sabia se ele realmente não tinha jogado. Ou se ele tinha jogado e tinha esquecido. Mas como esse pessoal, como o pessoal tem essa expectativa. Tem essa visão de que ele se passa por uma autoridade gamer. Ele se passa por alguém que sabe, sabe muito. Ficou decepcionado com esses argumentos dele durante as reviews, durante os jogos, os reacts. Mas ele mesmo, nesse vídeo resposta que ele deu. Ele deixa claro que ele não é um gamer, assim, ávido, que completa tudo. Ele é um gamer que trata game como entretenimento. Pra ele, game não é política. Não é religião. Ele simplesmente se diverte jogando. E se divertindo, ele faz o que ele quer ali no jogo. E ele lembrar ou não, uma coisa ou outra, vai acontecer como aconteceu. Aconteceu antes, pode acontecer agora. E vai acontecer mais vezes. Porque ele não joga, não joga assim pra ficar lembrando de tudo. Ele completou também falando que todos os vídeos dele são improvisados. Ele só liga a câmera e começa a falar. Tanto os vídeos que ele solta no canal dele. Quantos vídeos de review que ele faz. Inclusive, deve ter sido por isso que ele errou tanto no review de Final Fantasy VII. Se ele tivesse com o notebook dele ali, um tablet, do lado. Pra ele ver as coisas... Pra confirmar as coisas que ele tava falando, né? Ele veria que ele tava falando coisa errada. Mas é isso aí. Ele acabou de soltar esse vídeo. E eu achei coerente. Ele explicar que não adianta esperar dele uma análise super detalhada e super completa de um assunto gamer. Não adianta esperar que ele lembre tudo de um game que ele jogou na infância. Que ele tem nostalgia. Que nostalgia é uma coisa que... Igual a parada do Mega Man. Pode ser que ele não tenha jogado. Mas ele ouviu muito falar de colegas que tenham jogado. Então, é isso aí. A gente acaba errando. Ele errou. Ele falou isso. E eu acho que tá certo. É igual eu falei. Não adianta você passar que sabe de tudo. O que adianta é você ser honesto com seus inscritos. Com as pessoas que estão te escutando. Porque se você for honesto com elas, elas vão acreditar em você. Agora eu tenho certeza que vai ter muito vídeo igual esse meu. Alguns metendo o pau nele ainda. Alguns fazendo igual o Fizz. Que é tipo uma meia culpa, né? Não pode também falar mal do cara. Porque ele não lembrou de uma coisa. E sendo que a gente também. Eu mesmo. Eu tenho certeza. Eu falei isso no meu vídeo. Que não é o mesmo joguinho que eu zerei completo. Não é uma coisa que eu lembraria totalmente se eu fosse falar hoje. Mas é isso aí. David Jones. Eu espero que ele continue fazendo os vídeos dele. Continue como cabeça do Flow. Eu amo Flow Games. O canal dele eu já não assisto tanto. Mas o Flow Games eu assisto bastante. E sucesso para ele. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e valeu.